Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, sétimo dia. Um dos temas, um dos assuntos mais bonitos da nossa novena será tratado hoje. Filhos, filhos. Existem casais que não tiveram a graça de Deus de ter filhos. Existem muitos que tiveram. Então, em poucas palavras, vocês vão perceber que algum dia vai aparecer no nosso canal vídeos falando de como educar os filhos, como salvar o casamento. E hoje o padre vai rezar, neste sétimo dia da novena, sobre esse assunto. Como os pais devem se relacionar com os seus filhos. Comecemos? Apresentando a Deus a nossa oração inicial. Ó digníssimos avós de Cristo, Joaquim e Ana, Eu, miserável pecador, tenho uma grande confiança nos vossos méritos e seguro amparo. Sabendo que nada vos negará o vosso neto e a vossa filha, Jesus e Maria. Neste momento de aflição, venho implorar a vossa proteção durante esta novena. E ofereço toda a minha devoção em vossa honra. Para que com a vossa intercessão e a minha esperança na divina misericórdia, eu alcance o que sinceramente pretendo, a maior glória de Deus e a salvação da minha alma. Que queira Deus, nosso Senhor, pelos vossos altos merecimentos, ouvir piedosamente os meus pedidos e permitir que eu consiga o que vos peço. Amém. Oração Eu vos recordo, mobilíssimo par, São Joaquim Santa Ana, O gosto com que oferecestes a vossa filha no templo ao serviço de Deus. E por isto vos suplico que me alcanceis de sua divina majestade, um sincero amor seu. E o que peço nesta novena. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sétimo dia da novena. Estamos refletindo sobre filhos. Então vamos colocar as coisas no devido lugar. Tem muitos casais brigando com Deus porque não podem ter filhos. Claro que é uma tristeza, claro que é uma dor para muitos casais. Então vamos um ponto antes ainda. Se tem alguém que casa na igreja com o desejo de não ter filhos, e diz assim, nós não queremos ter filhos, esse casamento é nulo. Esse casamento nunca aconteceu. Então se tem alguém que casou na igreja com o desejo de não ter filhos, procure o tribunal eclesiástico porque você não é casado. O casamento não aconteceu. Segundo, muitos casais desejam ter filhos e infelizmente não conseguiram ter filhos. E aí briga com Deus. Ser pai, a paternidade, não é um direito que nós temos. É uma graça que Deus nos concede. E Deus, ele concede para quem ele quer, quando ele quer e da forma que ele quer. Não adianta brigar com Deus. É uma graça que ele concede. Por exemplo, eu gostaria de cantar. Gosto de música. Gostaria de cantar e eu não canto. Tem gente que já conhece o padre e está dando risada. Não sou bom músico. E aqui não é questão de brigar com Deus. É questão de dom. Deus tem a sua lógica. Deus tem as suas justificativas. Então, você não tem o direito de ser pai. Não tem o direito de ser mãe. Não briga com Deus. Isso é uma graça que Deus concede. Terceiro ponto. Se você tem os seus filhos, você tem os seus filhos. Louvado seja Deus. O seu filho é a sua filha. Você não é dono. Você não é dono. Filho tem mais de 18 anos de idade e já tem que começar a cuidar da própria vida. E se fica em casa, tem que colaborar com o pai e com a mãe. Casa. Quem é filho? Casa não é democracia. Não é vocação. Não é votação. É pai e mãe que decide. E aí, filho, já pode dar deslike aí à vontade. Não tem problema nenhum. Esse canal não foi feito para like, não. Esse canal foi feito para pregar o evangelho. Pregar o evangelho no tempo oportuno e inoportuno. Está na casa do pai? É as leis do pai e da mãe. Não gosto, não aceito. Está errado. Tem todo o direito. Guarda o seu dinheiro, aluga a sua casinha e vai morar sozinho. Está na casa do pai e da mãe? É o pai e a mãe que dá as leis. Agora, tem muito pai e muita mãe fraco, covarde, metroso. Pai e mãe que é de igreja, que recebe eucaristia, pai e mãe que vive correto, que é de valor. E aí, o filho ou a filha leva namorado e mora em casa e fica tendo relação sexual no quarto. E o pai e a mãe fecham os olhos. Ah, mas tem que aceitar. O mundo de hoje é assim. Covarde, metroso. Seja firme. Quer fazer? Vai fazer na casa dele. Você que é pai, você que é mãe, você precisa educar os seus filhos. Na sua casa, quem manda é você. Coloca na cabeça. Coloca na cabeça. Vamos colocar as coisas em ordem. Um dos maiores problemas da nossa geração e da atualidade. O certo virou errado. E o errado virou certo. É assim que vive a atualidade. Agora, eu não vou ser cúmplice disso. E se você é pai e mãe, você também não vai ser cúmplice disso. Na sua casa, lei do papai e da mamãe. Não gosta filhinho ou filhinha? Só mãozinha em direção à porta aí. Não gosta. Então, é assim que funciona. Outro ponto, quarto ponto. Vamos adiante essa novena. Já estamos falando que é a novena do fogo. É a novena do fogo. E aí, quem aguentou até agora? Agora o padre já pode abaixar um pouco o nível. Porque quem ficou até o sétimo dia, eu imagino que vai ficar até o nono. Pai e mãe, você não é dono. Não é dona. Pai e mãe devem educar os filhos para ensiná-los a tomar decisão. A vida é uma arte de tomar decisões. Não eduque uma criança. Não eduque o seu filho para ser criança a vida toda. Eduque para ser adulto. Eduque para escolher. Eduque para escolher. Eduque para ter valores e saber tomar decisões a partir de valor. Você não é dono. Errou? Paga? Fez errado? Corrige? Posso estar errado, mas a experiência me mostra que quando nós seguimos os conselhos evangélicos, os conselhos dos grandes santos, nós temos uma família em ordem. Pai e mãe, vocês não são donos. Filhos, se você quer ficar na casa do papai e da mamãe, respeita os dois e colabore com seus pais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, que desça sobre cada um de nós, sobre os pais e os filhos, e permaneça para sempre. Abençoa do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar. Para te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família, volta pra ela. Tua família, te ama e te espera. Para o teu lado sempre estar. Tua família, sempre estar. Tua família. Tua família. Tua família. Muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz se espera pra te amar. Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família Tua família Tua família Tua família Tua família